Estamos iniciando mais um programa, Conversa com o Meu Povo. Quero, neste programa, aprofundar o sentido de termos um projeto educativo pastoral. O setor juventude da Arquidiocese de Belém tem agora um projeto muito significativo. Mas é necessário, antes de tudo, pensar no que significa ter um projeto. O que significa ter um projeto educativo pastoral? A palavra projeto significa lançar para frente. Portanto, toda e qualquer ação projetada, pensada, refletida, é uma espécie de antecipação daquilo que virá. Isso é muito importante. Vamos, então, com calma, aprofundar o porquê da necessidade de termos um projeto educativo pastoral. Primeiro, nós estamos na era de rápidas transformações. Tais transformações não são meramente acidentais, ou seja, pode estar ou não estar. Na verdade, são motivações, mudanças profundas. Se fala não só de época de mudanças, mas de uma mudança de época. Portanto, com mudanças profundas que incidem no comportamento humano. São consequências que tocam profundamente o modo de agir das pessoas. Nós temos, por exemplo, mudanças no campo científico, tecnológico. Tudo isso significa estudo, pesquisa, programas, projetos. Isso é consequência de reflexões, de novas descobertas e assim por diante. Portanto, são mudanças projetadas, mudanças pensadas. Nada é automático no comportamento humano. Portanto, a espontaneidade é uma coisa, o espontaneísmo é totalmente diferente. Não pensemos ingenuamente que as mudanças de hoje são mudanças espontâneas. Não. São mudanças pensadas, articuladas, que forjam o comportamento humano. Hábitos, geram novas linguagens. Tudo isso tem uma consequência pastoral. A pastoral não pode ficar alienada falando para pessoas que estão numa outra, numa outra era, numa outra cultura. Outra motivação é necessário projetar a nossa ação pastoral, porque estamos num mundo que está em contínua evolução. Não só está em processo de mudanças, mas está em evolução, está em crescimento. São processos de mudanças que causam impacto bruscos e profundos no modo de gerir as ideias, o comportamento humano. Gera uma nova mentalidade, portanto, é como se fosse um veículo que está a caminho. O que significa, então, esse processo de revoluções, de mudanças repentinas, gera uma nova cultura, gera uma nova ordem, gera uma nova sociedade. Ora, uma nova sociedade significa uma nova cultura, novos sentimentos, significa novos hábitos. Pensemos, por exemplo, na questão tecnológica. Quem de nós hoje vive sem o celular, sem o seu smartphone, sem o computador, sem internet? É, o mundo não está parado. Portanto, a pastoral também deve ter a mesma atitude, atitude dinâmica em suas atividades, em suas propostas. A pastoral, ela deve se atualizar. A pastoral não pode ficar congelada para darmos respostas significativas à sociedade de hoje, aos homens de hoje. Hoje, precisamos estar atualizados, afinados, antenados. Portanto, não tenhamos fórmulas prontas. É necessário projetar a nossa ação pastoral para não sermos reféns das circunstâncias. Vamos refletir o que significa ser refém das circunstâncias? É que no nosso dia a dia pastoral, nas nossas paróquias, grupos, pastorais, movimentos, há mudança de pessoas, mudança, por exemplo, de líderes, de párocos, há conflitos, há situações de crise, preocupação financeira, acontece aquilo que foi inesperado, que era inesperado, e podemos perder o rumo, podemos, na insegurança, entrar em crise. Pois é, o projeto nos ajuda a superar esses momentos difíceis, de crise, de incerteza e de circunstâncias desfavoráveis. É necessário projetar a nossa ação pastoral, porque queremos colher bons frutos. O projeto, o que é que é? É uma ação estratégica da inteligência, da sabedoria humana, da racionalidade, em vista da fecundidade, daquilo que nós queremos fazer, porque nós queremos colher melhores e bons frutos, nós projetamos com eficiência. Projetamos com afinco, com dedicação, para que a nossa ação não seja estéreo. Então, quanto mais for pensada, articulada, programada a ação pastoral, quanto mais for vista numa perspectiva comunitária, mais tenderá a ser eficaz, porque foi bem articulada. Nós sabemos muito bem que os frutos necessariamente não dependem tanto dos esforços humanos, mas devemos fazer a nossa parte. Isso é muito importante. Da melhor forma possível, fazemos a nossa parte. O Espírito de Deus, certamente, fará o resto. É necessário projetar a nossa ação pastoral, porque nós temos uma missão, nós temos uma responsabilidade, temos uma consciência vocacional, ou seja, alguém nos chamou e nos deu uma missão, nos enviou. Portanto, pensar, programar, articular essa responsabilidade, significa respeito para com aquele que nos convocou. Exatamente. Quando alguém nos convoca para uma responsabilidade e a aceitamos, então nós nos envolvemos com ela. Passamos a gerí-la com seriedade, com inteligência, passamos a discernir o que significa fazer isto e aquilo, então isso significa respeito, seriedade e reverência a Deus, que nos convocou para uma missão tão linda, maravilhosa, sermos parceiros de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Que lindo! Então essa missão deve ser levada a sério e com muito carinho. E temos mais motivações, porque nós devemos projetar a nossa ação pastoral, porque nós somos colaboradores do Espírito Santo. É uma das consequências dessa motivação que falei anteriormente. A nossa parte deve ser feita e feita da melhor maneira possível. O bem deve ser bem feito. Não podemos de forma alguma esperar milagres? Não! Não esperemos milagres? Lutemos! Façamos a nossa parte da melhor maneira possível. Sem isso, nós nos desresponsabilizamos. Muitas mudanças não dependem de milagres, dependem de nós. Portanto, a gestão da promoção do reino de Deus é uma ação conjunta. Entra nessa ação a racionalidade humana, o coração humano, todas as dimensões humanas, os recursos humanos, mas entram também, sobretudo, a graça de Deus, o Espírito de Deus, que venha ao encontro dos nossos esforços, das nossas lutas, da nossa boa vontade. Então, vimos uma diversidade de experiências, ou uma diversidade de tentativas de justificar por que é importante nós pensarmos, elaborarmos projetos pastorais. Quando uma paróquia age, faz as coisas sem projeto, ela fica muito vulnerável. Vulnerável às circunstâncias, muito vulnerável aos seus líderes, e é tudo aquilo que acontece. E corre o perigo de perder o rumo. Perder o rumo é muito sério. E aqui, quero recordar, por exemplo, São Paulo. São Paulo, em suas diversas experiências pastorais, ele falava de projeto, de projetualidade. E essa ideia de projeto, de projetualidade, estava dentro de um conceito muito significativo. Nós somos ministros. Nós somos ministros? Somos servidores? O ministro, o servidor, não tem um projeto por si mesmo. Ele abraça o projeto de quem? Do seu senhor. Do seu senhor. Então, toca a nós, justamente, essa sabedoria de não só nos esforçarmos para bem servir, mas de discernir a vontade do senhor, que nos pede obediência, nos pede serenidade, nos pede disponibilidade. Então, um elemento muito importante, além da projetualidade, além do projeto, além da programação, além da agenda, é a experiência da oração. no que diz respeito a essa consciência de ser servo, de ser servidor, de ser ministro, que assume o projeto de alguém, recordemos São Paulo, que dizia, um é aquele que planta, outro aquele que rega, mas é Deus que faz crescer. Portanto, façamos a nossa parte. Vamos ao intervalo. Olá, voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo. Nós estamos hoje refletindo sobre a importância de pensarmos em projeto. É necessário que cada pastoral, cada grupo, cada movimento, cada paróquia tenha o seu projeto. Quando uma instituição pode ser uma empresa ou pode ser qualquer outro empreendimento que não tem um projeto, ela está muito vulnerável às circunstâncias. No primeiro bloco, nós conversamos sobre os fundamentos, o porquê de ter um projeto. Bem, mas continuemos essa reflexão. O mais importante não é projetar. O mais importante é nós crescermos na sensibilidade projetual, na cultura projetual. Vamos refletir um pouquinho o que significa essa cultura projetual. Talvez você ainda não tenha ouvido essa expressão cultura projetual. Cultura projetual significa uma mentalidade de projeto. Significa uma atitude ou a virtude da projetualidade. Ou seja, alguém que está sempre voltado para o futuro, voltado para a frente. Não usa viseiras, não é tapado. é alguém que pensa longe. Pensa longe porque é empreendedor. Pensa longe porque é visionário. Pensa longe porque percebe oportunidades. Mas também, é claro, vê desafios, enxerga desafios, e nós temos muitos desafios pastorais. Nós não devemos fazer projetos simplesmente por obediência, mas devemos elaborar projetos por amor, por seriedade, por paixão pastoral. Quem ama se projeta, quem ama se lança, quem ama articula, quem ama pensa, não é verdade? Assim deve ser nossa ação pastoral, caríssimo padre, caríssimo pároco. Assim deve ser nossa ação pastoral, caríssimo líder, líder de movimento, grupo, associação, pastorais. Se não houver em nós esse amor pastoral, essa caridade pastoral, esse fogo em nós, nós não projetaremos as coisas, não as pensaremos, não vamos pensar, por exemplo, e dizer, e daqui a dez anos como será? E daqui a dois anos como estaremos? Então, pensemos no que significa cultura projetual. essa mentalidade projetual ou a virtude da projetualidade requer de nós a superação de muitos desafios. Eu quero refletir com você, ao menos estimulá-lo a pensar em alguns desses desafios a serem superados. Vamos lá. Primeiro desafio a ser superado é o desafio do tradicionalismo. Essa questão é delicada. O Papa Francisco está recebendo pedradas porque está enfrentando o tradicionalismo de muitos movimentos, de muitas correntes que pararam no tempo. Que pena. Isso é delicado. como pensa o tradicionalista? Pensa assim, eu sempre fiz assim e deu certo. Os tradicionalistas são orientados puramente pelos valores do passado e têm graves dificuldades de enxergar o novo, porque são míopes. Seus valores são referências voltadas para o passado e não para o presente. O tradicionalismo é muito sério. Não estou falando da tradição saudável, viva, orgânica, dinâmica. Estou falando de um olhar fixo para o passado, um passado congelado. Isso atrapalha a mentalidade projetual. O segundo grande desafio a ser superado para adquirirmos uma cultura projetual ou a virtude da projetualidade é o personalismo. O que significa o personalismo? Como pensa um líder personalista? Ele diz assim, Ah, só sei fazer se for assim, é do meu jeito que eu sei fazer. Ah, desse jeito eu não sei não. Ah, isso eu não concordo. Ah, basta assim, não vamos inventar não. Quem pensa dessa forma está com uma atitude mental muito fechada, fechada em si mesma. Está esquecendo do dinamismo de ser sujeito, capaz de autotransformação, de transformação pessoal. Ah, o personalismo é tremendo. Em geral, é onde há um líder personalista, ali há ditadura. Isso é lamentável. Isso pode acontecer numa paróquia com líder, pároco, ditador, personalista. Tudo gira em volta dele. Onde há líderes personalistas, ali há uma espécie de ditadura pastoral ou política econômica, cultural, empresarial. Essas instituições, elas não crescem em geral, porque estão atreladas a um sujeito, a um modo, a uma fonte, que é a cabeça e o coração daquele líder. O personalismo não forma lideranças. É uma pena. essa cultura projetual é um desafio muito grande. Um terceiro desafio a ser enfrentado, assim com muita firmeza, para adquirirmos uma cultura projetual, crescermos na virtude da projetualidade, é o espontaneísmo. é necessário enfrentarmos e superarmos o espontaneísmo. O que significa o espontaneísmo? Como vivem, como pensam os espontaneístas? Ele diz assim, Ah, projeto? Para quê? Projeto engessa. Ah, projeto faz a gente perder a liberdade. É melhor seguir a espontaneidade da vida, deixar-se levar pelo dinamismo do espírito. Eu já ouvi até isso, até uma tentativa de motivação teológica para justificar uma atitude acomodada. É lamentável. E aqui me faz lembrar, por exemplo, me desculpe, mas na minha espontaneidade digo, a síndrome de Zeca Pagodinho. A síndrome de Zeca Pagodinho é aquela que diz, Não, deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecerem. E assim, não se percebe riscos, não se percebe ameaças, não se percebe oportunidades. Imagine se as empresas entrassem nessa lógica que tipo de economia nós teríamos. Imagine se as ciências entrassem nessa lógica, que avanços nós teríamos. Portanto, na ação pastoral, se quisermos ser bons pastores, bons e zelosos, cuidadores, nós deveremos superar o espontaneísmo. o espontaneísmo, na verdade, é uma outra forma de dizer comodismo. Vamos adiante. Um quarto desafio a ser enfrentado para podermos assim promover a cultura da projetualidade, eu creio que seja a cegueira. o que é a cegueira? Não há somente a cegueira física, há uma cegueira mais profunda nas pessoas, há uma cegueira mental, há uma cegueira afetiva, há uma cegueira social, há uma cegueira cultural, ou seja, o modo de pensar, de articular a própria vida, a ausência de percepção de estímulo da sociedade e dos contextos. Portanto, nós devemos trabalhar numa perspectiva de superação da própria cegueira. E assim, promover a percepção da vulnerabilidade, a percepção das ameaças, doenças, porque quem não percebe ameaças, quem não percebe riscos, também não percebe doenças e acaba se encaminhando para a morte, uma morte precoce. Então, é necessário superarmos essa cegueira, ou miopia, diante dos desafios, das mudanças repentinas. em uma empresa pode ser uma morte, pode ser uma demissão, pode ser uma transferência, podem ser acidentes, podem ser crises. Tudo isso pode gerar a descontinuidade de processos. Portanto, é necessário estarmos atentos, muito atentos realmente a essa questão da cegueira. Aquele que é cego não percebe o buraco, não enxerga as ameaças, ele segue pelo tato, não é verdade? E nós não podemos ficar tateando nas nossas pastorais. Nós temos vários recursos para perceber oportunidades, ameaças, riscos, e assim, continuar com firmeza, com olhos abertos, é o que devemos fazer. Nos evangelhos se fala que em muitas circunstâncias o povo estava com os olhos fixos em Jesus. Isso é muito significativo. E eu quero concluir um terceiro, um outro, aliás, um quinto, eu acho, desafio para ser superado, para termos uma cultura projetual, é o boicote. Boicote é boicote. Na minha experiência pastoral até hoje, eu vi situações de boicote nas comunidades. Quando a comunidade não tem um projeto, aqueles que não são a favor do pároco, das outras lideranças, começam a boicotar, começam a discordar, começam a falar mal, porque não acreditam, não acreditam num sonho, tem uma atitude pessimista, o pessimismo é terrível, é necessário superar o pessimismo, é necessário acreditar em sonhos, acreditar em possibilidades. E aqueles que não estão de acordo com esse horizonte, passam a dizer, não, não dá certo, não, não, já tentaram outras vezes, ah, não, eu não acredito, a descrença é terrível, então, eu quero ver se vai dar ou não se vai, quero ver quem vai escolher, e vai criando assim uma atitude de insegurança, de ameaça, boicotando processos, atrapalhando processos, diminuindo o vigor das ações e das decisões. Quando nós temos projetos firmes, claros, profundos, nós superamos aqueles que vivem da discórdia, que vivem discordando, que são do contra. A comunidade deve seguir adiante com alegria, força, luz e otimismo. Que Deus lhe conceda a paz e a alegria para continuarmos com entusiasmo. Abençoe-vos o Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abençoe-vos